Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você uma lista de carros para você curtir na expansão do Forza Horizon 5. Lembrando que a configuração de tunagem de todos os carros são compartilhadas para você. E uma observação que todos esses carros que eu vou te mostrar são da classe A. Se você gosta desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, manda um salve nos comentários. E se você é novo no canal, aproveita na descrição do vídeo, tem lista de dicas do Forza Horizon 5 que eu estou sempre atualizando para você, beleza? Então já se inscreva para você não perder nada. Esse aqui é o Audi Hashtag 2 1986. Um carro excelente de manobra, muito bom para jogadores iniciantes. Esse aqui é o Ford Bronco, excelente para você correr nas dunas, porque é um carro muito alto e tem uma manobra e velocidade muito boa. Esse aqui é o Ford GT40 1966, excelente carro de velocidade e manobra, gosto muito desse carro. Esse aqui é o Ford Fiesta Hashtag 14 2017. Esse aqui é o 800A 1970. Esse carro aqui já é apelão, tá? Ele anda bastante, mano. Se você for correr nas dunas, esse Jeep aqui não pode faltar de jeito nenhum. Ele é muito bom, cara. Cara, essa aqui é uma Maserati 1939. Esse carro aqui é apelão, tá? Se alguém entrar no modo online com esse carro aqui, o cara não quer perder corrida. Só que ele é muito caro. Esse aqui é o Mitsubishi Lancer 2006. Esse carro aqui é muito bom, tá? Um carro com excelente controle e com excelente velocidade também. E ele está com turbo anti-lag. Cara, esse aqui é o Mitsubishi Lancer 2008. Ele está com anti-lag também. Carro excelente para jogadores iniciantes, tá? Um carro que tem muita manobra. Esse aqui é o Opel Manta. Finalmente um carro que é de rally mesmo e que anda pra caramba. Desde o lançamento do jogo, esse aqui é o favorito da galera nas corridas de rally. Esse aqui é o Peugeot 207. Outro carrinho muito bom para jogadores iniciantes. Pode até levar para o modo online. É um carro excelente e competitivo. Esse aqui é o Shelby Cobra. Carro muito apelão. Tem velocidade, tem manobra. Carro excelente, só que é tipo a Maserati. Caro pra caramba. Subaru 22B 1998. Eu fiz uma configuração para a gente aproveitar ele com anti-lag. E esse carro ficou muito bom também. Tá compartilhado. Esse aqui é o Subaru WRX 2005. Um carro que é bastante conhecido. A galera aí que gosta de correr nas corridas de rally. Não deixa faltar esse carro aqui na garagem. Mano, esse aqui é o Willys 1945. Excelente carro aí pra corrida de velocidade. Só que no rally, tá? Não leva esse carro pro asfalto não. É mais difícil de segurar, mas ele é muito rápido. Agora um bônus pra quem gosta de correr na classe S1 rally. Tem o Lola, que é um carro muito apelão. Excelente esse carro. E temos também o Salen S1, que é um carro muito divertido nas corridas de rally. Tem muita aderência esse carro. Então é isso, mano. Deixa o like e manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você não perder nenhuma dica. E aproveita e dá uma olhada na descrição do vídeo. A lista de dicas do Forza Horizon 5 também, beleza? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho